Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lançar no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lançar no pentão Pra saga, saga, saga no pentão Pra saga, saga, saga no pentão Pra saga, saga, saga no pentão Pra saga, saga no pentão Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabeça Ouvindo gol de Rafael Pérez, tá o nome bem Já lancei com Maramina, mas só pra ver a Milena Que ela chupa com gente e senta Pra ficar sem pena, que ela chupa com gente e senta Pra ficar sem pena, então não vai, Milena Também, Milena Chupa com gente e senta Pra ficar sem pena Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lançar no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lançar no pentão Pra saga, 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 saga no pentão Pra saga, saga, saga no pentão Pra saga, saga, saga no pentão Tá bom, meu bem, que a BES VIP tá pagado Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabeça Ouvindo gol de Rafael Pérez, tá o nome bem Já lancei com Maramina, mas só pra ver a Milena Que ela chupa com gente e senta Pra ficar sem pena Que ela chupa com gente e senta Na pinta sem pena e tal Não vai, Milena Também, Milena Baixa o quarto, gente e senta Pra ficar sem pena Ouvindo gol de Rafael Pérez, tá o office Só pra ficar sem pena I.